Mano, agora ficou firmeza então? Eu quero ouvir PH, mãe, não tem valor pro seu sonho só lutar Diploma na minha mão, sorriso formatura Não fui seu orgulho diretor de empresa Virei o ladrão com a faca que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de goteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentadoria e esmola Pra não ter desfejo, eu tava no bar jogando bilhar Bebendo conhaque Eu era o ladrão de traca escopeta Com a mãe implorando comida Na porta da igreja todo Natal Você sozinho na balada Tocando fio, farinha pras putas da quebrada Desculpa, mãe, pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta Pelo gambé pulando a janela Desculpa, mãe Quero ouvir E aí BH Por tantas noites em claro, triste sem dormir Sem dormir, sem dormir, sem dormir Então, pra te pedir perdão Infelizmente é tarde E só restou Com a lágrima e a dor Com a lágrima e a dor Com a lágrima e a dor Desculpa, mãe Desculpa, mãe Desculpa, mãe Por tantas noites em claro, triste sem dormir Sem dormir, sem dormir, sem dormir Então E quantas vezes o presídio me visitou No domingo, bolacha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, sacola pesada Pra ser revistada pelos porcos na entrada Rebelião, você no portão Temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Sou regenerado, ouvi seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína E aí Então Eu vou cheirar Sequestrar Não atravesso o meu caminho Se não vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Eu tomei um na barriga Polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa, mãe Por tanta noite sentado Eu preciso sem me unir Sem dormir, sem dormir, sem dormir Então Pra te pedir perdão É verdade E só restou E a lágrima E a dor E a dor Desculpa, mãe Por tanta noite sentado Eu preciso sem dormir Sem dormir, sem dormir Então Quero ouvir É tarde E só restou Os gambé vigiando Pronto, socorro Eu na cama Delirando Quase morto Ferimento Ardendo Coçando Infeccionado A solução Foi o farmacêutico Do bairro E que só veio Por você Com certeza A heroína Que pediu esmola No busão Com a receita Deu comida Na boca Comprou todos Os remédios Sonhou com emprego Mas o diabo Me quis Aí eu dei soco O chute Bati com tanto ódio Preciso fumar Vai, mãe Dá o relógio Velha Desafiando A madrugada De porta em porta Alguém viu Meu filho Fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trompei Nesse caixão O vizinho ligou Que foi ataque cardíaco Morreu na rua Desculpa, mãe Por te impedir De sorrir Por tantas noites Em claro Triste sem dormir Pra te pedir perdão E só restou A lágrima e a dor A lágrima e a dor A lágrima e a dor Da saudade E a dor A saudade Da saudade